Sofá e Companhia Distribuidora Nacional de que marcas? Bom, Probel, Sile, Epeda e Simons, nós fizemos duas semanas atrás uma operação de guerra. Agora, 60% da matéria-prima que vão nos colchões de mola, eles são importados. Com essa loucura do dólar, nós exigimos que essas quatro fábricas nos entreguem mil colchões para que a gente possa vender no mesmo preço que nós vendemos na semana retrasada. Isso significa que você que está querendo comprar o colchão, realmente você tem que aproveitar, porque, claro, aumenta o dólar, dá aquele susto, né? Pode perguntar preço em todo lugar. Aqui você vai comprar preço de fábrica, vai ser entregue pela fábrica. Nós somos o vendedor, a fábrica é que vai entregar colchões novinhos, mas, olha, são mil peças e esta semana só, quem correr vai vencer. E aproveita, porque ao comprar um colchão casal ganha dois CDs relaxantes como esse, você comprou um colchão solteiro, ganha um CD e você tem no Lassenter, Sofá e Companhia, e na Avenida Paquembu, 925, telefone 6222 3050. Uma operação como essa, que vão rapidinho, aproveite.